Por isso que eu acho que a gente sabe não beckte-te, antes de você, eu acho que a gente... Artigas... A história de Orkun dá um anel e eu diria que esse anel procurou por seu verdadeiro dono por anos e não conseguiu encontrá-lo. Ele quer que seu rosto seja nada e se divirta com Ira. Você acha que Orkun será capaz de conseguir isso? Ira e Orkun ficarão felizes? Se você quer que o Ira e o Maduro sejam felizes e nosso casal tenha um bom jornal, continue nos seguindo e conte nos comentários. Ira fica muito feliz e surpresa com o anel dado pelo filho. Ele pega este anel novamente e cumprimenta a caixa com aquele lindo sorriso no rosto. Ele diz que seu orque está bem, este anel é seu e está esperando por você há anos. Orkun Ira diz bem-vindo à minha vida e esta vida agora é sua. Ira ficou mais feliz e o sorriso no rosto mostra o homem. A felicidade de Ira e seu amor pela escola permitem que nosso casal continue seu casamento e esse casamento será muito bom. Você acha que Ira e Orkun são felizes? Quanto tempo você acha que vai durar o amor de Ira e seu filho? Haverá um lindo amor e um belo momento ao final dessa felicidade de nossa boa transição? Olhe para Orkun Ira, tudo em nossa vida é real agora e agora nosso amor é realmente Ira ainda não consegue pensar que isso é apenas um sonho e eles ainda se casaram com Orkun. A FIF permitiu esse casamento e aceitou Ira como noiva. Você acha que ele subestimou que o homem quer ter um filho? O que você acha que a FIF disse a Orkun? Continua nos seguindo para mais detalhes e mais vídeos desse tipo. Curta nossos vídeos e escreva sua opinião nos comentários. Continua assistindo. Obrigado e tenha um bom tempo. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. Todos os comentários são muito bons. Nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão. Você pode se inscrever por esse valor. Divirta-se. A FIF está no casarão e soube que ia se casar com Orkun, buscando a oportunidade de melhorar o funcionamento do casarão e atrapalhar a vida de todos da família. E fez de tudo para desestimular essa situação. Ele diz que você não pode misturar o sangue de um escravo com o nosso sangue. Ele diz levianamente que não pode fazer isso com sua linhagem e sobrenome, e que o caso está indo mal. Orkun fica muito bravo com a FIF e ameaça mudar o sobrenome dela e se casar com outra pessoa e ficar com o sobrenome dela. Ele não sabe o que fazer diante de todas essas ameaças e, como último recurso, aceita irá como sua noiva. Ele aceitou a FIF como noiva e pede a Olgun uma semente. Porque você acha que a FIF aceitou isso? Você acha que Orkun ameaçou seu destino? Depois dessa aceitação de a FIF, o que você acha que ele fará? Nosso casal será feliz agora? Depois de aceitar a FIF girai como noiva, ela aceitou que ira se casar se tivesse um filho com ele. Você acha que nosso casal realmente vai se casar e ter uma vida feliz? Até onde você acha que a atitude de aqui virá? E você acha que a FIF fará tudo ao seu alcance para estragar as costas de nosso casal e acabar com o seu casamento? O que você acha dos próximos capítulos? Eda e Priam deixarão Kunaak. Esses planos de Eda ficarão impunes? Você acha que Eda será punido por esses males e climas? Continua nos acompanhando, comente nossos vídeos e fique ligado. Obrigado e tenha um bom tempo. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão. Você pode se inscrever a partir daí por uma taxa. Boa sorte Oran e Ira tiveram um bom encontro e no final desse encontro Oran teve uma boa surpresa. A história de Orkundá um anel e eu diria que esse anel procurou por seu verdadeiro dono por anos e não conseguiu encontrá-lo. Ele quer que seu rosto seja nada e se divirta com Ira. Você acha que Oran será capaz de conseguir isso? Ira e Oran ficarão felizes? Se você quer que o Ira e o Maduro sejam felizes e nosso casal tenha um bom jornal, continue nos seguindo e conte nos comentários. Ira fica muito feliz e surpresa com o anel dado pelo filho. Ele pega este anel novamente e cumprimenta a caixa com aquele lindo sorriso no rosto. Ele diz que seu Ork está bem, este anel é seu e está esperando por você há anos. Oran Ira diz bem-vindo à minha vida e esta vida agora é sua. Ira ficou mais feliz e o sorriso no rosto mostra o homem. A felicidade de Ira e seu amor pela escola permitem que nosso casal continue seu casamento e esse casamento será muito bom. Você acha que Ira e Oran são felizes? Quanto tempo você acha que vai durar o amor de Ira e seu filho? Haverá um lindo amor e um belo momento ao final dessa felicidade de nossa boa transição? Olhe para Oran Ira, tudo em nossa vida é real agora e agora nosso amor é realmente Ira ainda não consegue pensar que isso é apenas um sonho e eles ainda se casaram com Oran. A FIF permitiu esse casamento e aceitou Ira como noiva. Você acha que ele subestimou que o homem quer ter um filho? O que você acha que a FIF disse a Oran? Continua nos seguindo para mais detalhes e mais vídeos desse tipo. Curta nossos vídeos e escreva sua opinião nos comentários. Continua assistindo. Obrigado e tenha um bom tempo. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão. Você pode se inscrever a partir daí por uma taxa. Boa sorte Oran e Ira tiveram um bom encontro e no final desse encontro Oran teve uma boa surpresa. A história de Oran dá um anel e eu diria que esse anel procurou por seu verdadeiro dono por anos e não conseguiu encontrá-lo. Ele quer que seu rosto seja nada e se divirta com Ira. Você acha que Oran será capaz de conseguir isso? Ira e Oran ficarão felizes? Se você quer que o Ira e o Maduro sejam felizes e nosso casal tenha um bom jornal, continue nos seguindo e conte nos comentários. Ira fica muito feliz e surpresa com o anel dado pelo filho. Ele pega este anel novamente e cumprimenta a caixa com aquele lindo sorriso no rosto. Ele diz que seu Oran está bem, este anel é seu e está esperando por você há anos. Oran e Ira diz bem-vindo à minha vida e esta vida agora é sua. Ira ficou mais feliz e o sorriso no rosto mostra o homem. A felicidade de Ira e seu amor pela escola permitem que nosso casal continue seu casamento e esse casamento será muito bom. Você acha que Ira e Oran são felizes? Quanto tempo você acha que vai durar o amor de Ira e seu filho? Haverá um lindo amor e um belo momento ao final dessa felicidade de nossa boa transição? Olhe para Oran Ira, tudo em nossa vida é real agora e agora nosso amor é realmente Ira ainda não consegue pensar que isso é apenas um sonho e eles ainda se casaram com Oran. A Fife permitiu esse casamento e aceitou Ira como noiva. Você acha que ele subestimou que o homem quer ter um filho? O que você acha que a Fife disse a Oran? Continua nos seguindo para mais detalhes e mais vídeos desse tipo. Curta nossos vídeos e escreva sua opinião nos comentários. Continua assistindo. Obrigado e tenha um bom tempo. Obrigado. Obrigado.